Olá, saudações! Aqui Cleiton Collins, do Direto do Hospital Municipal de Imperatriz, Hospital Municipal Infantil, na UTI, está internado o nosso ungido, o nosso garoto, João Miguel, que teve queimadura de terceiro grau, você sabe, se acidentou numa carreira onde faz carvão na cidade de Buritipupu e viemos atrás de informações reais de como fazer doações. Tinha muitas informações desencontradas e aqui obtivemos informações oficiais de como você pode fazer doações, tá? A conta oficial é em nome de Edenilza Costa da Silva, é o Banco do Brasil, agência 3642, digito zero, e a conta corrente é 358797, tá? Essa é a conta oficial, não há outra conta pra você fazer doações. Não importa o valor que venha de coração, com certeza, o João Miguel agradece bastante toda a sua família, que é bastante humilde.